Então, a gente já falou que começa hoje a Semana Mundial do Aleitamento. A Organização Mundial de Saúde reforça que a amamentação em até uma hora após o nascimento, como a gente já conversou aqui, protege o bebê de infecções e reduz a mortalidade infantil. O leite materno também previne alergias, anemias e infecções respiratórias, entre outros benefícios. Chapecó tem um grupo de apoio ao leitamento materno que abre hoje uma exposição. E nossa equipe já está prestigiando. Né, Vanessa Presoto? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabiana. Tudo bem? A exposição O Cotidiano da Amamentação como Prática Natural fica aqui no Shopping Pátio Chapecó. Eu estou aqui já onde está acontecendo a exposição e vou conversar com a Cristiane Raiman. Ela que é nutricionista e moderadora do grupo, né? Também a fotógrafa Glaucia e a mãe do Miguel. E também ela foi uma das fotografadas aí, uma das modelos. E aí eu vou começar conversando primeiro então com a Cristiane. Ela que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse grupo, o que é o grupo, como que surgiu. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiana. Então, o grupo de aleitamento materno Chapecó, ele aconteceu, na verdade. Não foi uma coisa planejada. Em 2015 nós tivemos uma ação de aleitamento materno e essas mães se reuniram através de um grupo no WhatsApp para essa ação. Quando passou a ação, nós conversamos e resolvemos manter o grupo. E aí ele foi tomando esse foco de grupo de apoio ao aleitamento, né? Então, eu estou desde o início do grupo, sou uma das moderadoras junto com a Glaucia e junto com mais outras cinco mães. Então, todas nós somos mães, amamentamos e a gente dá esse suporte para as outras mães. Então, surgiu da vontade e da necessidade de estar as mães se apoiando. Por quê? Apesar de ser natural, a amamentação não é uma coisa que acontece automaticamente. É difícil amamentar. A dupla mãe e bebê, no início, precisam se conhecer. E essa dupla mãe e bebê também precisam de muito apoio dos pais, dos avós, de todas as pessoas que estão no seu entorno para conseguir desenvolver a amamentação. E você também amamenta, né? Eu amamento meus gêmeos, que apesar de terem nascidos prematuros, a gente conseguiu o aleitamento materno exclusivo até os sete meses. E hoje eles têm três anos, eles fizeram três anos semana passada e eles ainda mamam. E a gente está num processo de desmame natural. Então, o grupo tem o objetivo de auxiliar as mães no aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os seis meses, e prolongado até os dois anos ou mais, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. E então, para isso, a gente tem alguns critérios e dá as orientações de acordo com o que é orientado pelos órgãos de saúde também. Como não usar bicos artificiais, bicos intermediários de silicone, mamadeiras, chupetas, que são coisas que podem estar interferindo na amamentação. E estimulando o aleitamento materno exclusivo, sem precisar da chá, nem água, nem nada. E auxiliando no manejo dos problemas que acontecem com a amamentação. Porque tem fissura, tem dor, em alguns casos, a diminuição da produção, bebês que não ganham peso adequadamente. E aí, tudo isso, a gente vai se auxiliando no grupo. Isso aí. Também, claro, sempre de olho na saúde dos pequenininhos, né? Eu vou conversar agora com a Glaucia, ela que é fotógrafa, que realizou essa exposição. Glaucia, como é que foi fotografar essas mamães amamentando? Como é que foi feito esse teu trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. Foi maravilhoso fotografar, eu também como mãe, eu também amamento. Foi sensacional. A exposição toda foi pensada para naturalizar o ato de amamentar, né? Foi feita as fotos em locais públicos e em locais bem inusitados também. Então, a exposição está linda e eu quero convidar todos vocês que possam prestigiar. A exposição vai estar aqui até o dia 7 de agosto. E a gente não vai mostrar justamente para fazer esse suspense, para que venham ver as fotos. Isso aí, gente. Eu vou soltar aí um pouquinho que realmente está bem bonita a exposição mesmo. Já dei uma olhada aqui por cima. Vale a pena vir conferir, hein? Eu vou conversar agora com a Simone, ela que foi uma das fotografadas, uma das modelos. Ela que também é mãe, está aqui com o pequeno junto. Conta para a gente essa experiência de ser fotografada com o seu bebê, né? Amamentando ele, que provavelmente é uma das pessoas mais importantes da sua vida. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. A experiência para mim foi fantástica. Acho que para todos que participaram do ensaio também. Justamente para fortalecer essa questão da amamentação. Inclusive, porque a minha questão da amamentação com o Miguel foi um pouco complicada no início. Como a Cris falou ali, é bom a gente comentar isso, né? Que a amamentação é um ato de amor, é o ato mais lindo que tem para a mulher, na minha opinião ao menos. Só que no início ela é bem complicada, é dolorida. E eu tive o caso que o Miguel usava chupeta. Então, com quatro meses e meio, ele tentou desmamar. E hoje, para mim, estar com ele com um ano e dois meses e ainda mamando exclusivamente no peito, é muito gratificante. E participar da exposição, poder fazer essas fotos através do grupo, também para mim foi muito gratificante, né? Estar demonstrando para as mães que a gente pode e deve amamentar onde a gente quiser, né? No momento que eles necessitam. É isso aí. As mães falaram aqui que não querem mostrar as fotos para fazer um suspense, para as pessoas realmente virem até o shopping, visitarem a exposição, que realmente está muito bonito. Então, aproveite, pegue a sua família, vem passar aqui no shopping e acompanhe, então, a exposição aqui, que fica na frente da Havan, aqui também na frente aqui da Livraria La Fontaine, aqui no shopping. Então, todo mundo convidado. Voltamos com vocês aí no estúdio do Ver Mais, Fabiana. Obrigada, Vanessa. Obrigada, as mães, as participantes. Aí ficou todo mundo curioso e realmente todo mundo vai ver as fotos aí nessa exposição.